A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei se tinha sete, se tinha oito. Andava na escola. A escola era ali no arco, onde é agora o supermercado, numa casita velha. E quando veio a senhora Fátima, Paula e Galega, a gente não tinha estrada. Era uma estrada velha que só passava uma carroça ou um carro com boios. E então não queriam que a senhora Fátima cá viesse, porque não havia estrada para vir. Havia lá, naquela altura, um padre na aldeia galega que chamava-me o padre Gata, não sei se ele tinha outro nome, sei que ele teve lá muitos anos, que eu fiz comunhões com ele e tudo. Aí ele veio ver e disse, não, aonde ela vai é a Casais Brancos, porque não tem caminho, mas tem que lá ir Nossa Senhora. E então trouxeram-nos, os homens traziam a Nossa Senhora às costas e veio. Nossa Senhora esteve cá e ele mandou para cá um padre, que esteve cá uma semana a ensinar as pessoas mais velhas, que não sabiam rezar e assim, a ensiná-las como é que elas deviam se apresentar. E então as pessoas cá fizeram, não havia luz, era candeejo de petróleo, fizeram as batatas grandes, tiravam o miolo e punham o azeite e faziam uma torcida de trapo, metiam os rapazecos a fazerem, e metiam ali dentro e acendiam as luzes, e cascas de caracol, meteram a gente pequena por aí as valsas a apanhar as cascas dos caracol, e punham o azeite, e ficou muito bonito o lugar. Fizeram, com crianças da escola, pastorinhos, fizeram, assim, altares e os pastorinhos à espalha de Nossa Senhora, foi muito bonito. O padre ficou muito contente com aquilo. E depois lembro-me dela cá vir outra vez, mas já foi mais tarde, já eu era crescida. ESPALO